Meu amigo Martinez, rodada de número 3, nosso Pioneer Royale de número, cara, número 165, é muito torneio. Meu Deus. Ó, de um lado, Jamal, nossa amiga Bia, versus João Neto, aquele Martinez, que nem existe. Exato, nunca viu o João Neto pessoalmente, pô. É. É, e olha só, mana tot size já da Bia, vamos ver a mão do João Neto aí, João Neto tá de UB, a Bia deve tá de parrilho, né? A Bia tá jogando bastante parrilho, né? Ela vem treinando com deck e tal, vamos ver, velho. E o João Neto aqui só nas maldades, né? A gente já deu uma espialha nele aqui. João Neto tinha duas cartas, não lende na mão, velho, uma já foi, foguete, a outra só entra no quarto. Caraca, a Bia tem chance ali. Vai ter turno 4? Então, será que na 3 já acaba? Eu acho, velho. Ai, velho, vamos lá, velho. Vamos olhar o chatzinho aqui, né? Essa play da saga com o Hulk, sim, exatamente, sim. É muito boa, né, velho? Vamos ver o Steves aqui de Salvador, toda quarta a gente joga na lojinha, massa, massa demais, mano. Ó, já veio o Greasy Fang e não vai ir pra Hillion no Saturay Finder. Mas já achou alguma coisa, né? Não colocou um zagueiro pra bater o pênalti desse tipo. Pô, João Neto, alfinetado os críticos aí, hein? Martinez, exauria a criatura d'alva alguns segundos? Não, Novita, porque dá 4 de dano só, exauria o Glory Bringer. Não ia adiantar muito, né? Mas podia ser, talvez. Ah, ô, Matheus Biasi tem, tem um aura jogando. O Rafa tá de auras? É o Rafa, né, velho? Hum, hum, Rafa joga muito de auras. Sim. Põe aí, Fuguete. Rafine na Bia, já descartando parrilheiras. E Greasy Fang no grave. Ou Greasy Fang na mão que ela deve ter. E aí, velho? Será que o João Neto comprou alguma coisa ou não? Pô, vai fazer o famoso... Manabá. É. Não sei não, hein? Acho. Vou ficar caladinho. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ó, o Gathering for Fun chegando, Fuguete. Fala o Gathering for Fun. Eita, artilês, que tinha, hein? Que tinha. Sabe quem não tinha? Fuguete. Essa play é muito triste, mano. Você faz e, tipo... Você faz a play e o concíde é na hora, tá ligado? O Gathering for Fun falou que veio ver o rato e veio na hora certa, o Gathering. Rato já levou o G1, velho. 1 a 0. Mas, tipo, mano, você faz a play e o open concede, porque não tem jeito. Não tem interação suficiente pra isso, sabe? Não tem, mano. Tu vai levar 13 agora. E vai ficar dois anjos, tá ligado? Não tem o que fazer. Exatamente por isso, cara. Fica dois ali pra trás, tá ligado? Não tem jeito. Boa. Boa, boa. Vamos lá. Vamos ver, velho. Tá com 35 side, né? É, mano. O Jonathan deve vir aí com 30 mil hit graves e... Acabou, velho. Vambora, né, velho? Ui, ai, velho. É tanto side, ele tá em dúvida do que tirar, eu acho, sabe? Você começa a clicar no side. Eu quero essa, quero essa, quero essa. E você vai ver, tem 75 no baralho. Vai, velho. Não pode, não? Joga com 75, pô. A gente já viu aqui uma vez um jogador com 75, você lembra? Sim, lembro, pô. Era contra deck de mil. Foi anti-mil, pô. Foi engraçado. Errado? Não tava, né, velho? Não, errado não tava. Errado não tava, mano. Vamos lá. Vamos ver aí, velho. Voltaram, velho. Estão de volta. Vamos ver, velho. Manavar. Manavar. Não foi descarte. Opa, você não deu o descarte porque eu não quis, né, Martínez? Exato. E o Jonathan já me ligou. É. Pra seis. Tomou um descarte. Mentira, velho. Esse vai ser a rodada mais rápida dos Noeles? Ou essa match vai ser a mais rápida? É, será? A match, sim. A grande possibilidade, né, velho? Bia, que pôs sete. Fez mana todo size. E na dois é Mila. Na três, GG, velho. Tem um fatal push. Tirou um language do João Neto. Vamos ver o que ele tinha. É, deve ter várias criaturinhas, então, né? Não, ele tá por removal aqui, né? Mas, tipo assim... Tem dois fatal push, né? Será que resolve alguma coisa? E sem contar que ela tirou o drop 4, né, mano? É. Alex Araújo. Fala, gurizada. O mol ainda tá meio lagado? Não sei, Alex. Anda meio lagado? Sempre. Quando que ele não esteve meio lagado? Quando? Fechado, pô. Quando você não abre, ele fica de bom pro foguete. Será? Olha essa cartinha que a Bia jogou no grave, foguete. Duas manas, dois, dois, alcance. Descarta uma carta. Ela ganha mais um, mais um até o final do turno. Só? Tecnologias. Tecnológicas novas aí. Gostei de descarte uma carta, né, mano? É interessante. É, tipo um meixe selvagem, tá ligado? Aham. É porque, tipo... Descarta uma carta. Descorta pra Hillion. É um bom plano B, tá ligado? Cadê a mana branca, Bia? Bora, Bia! Bora, Bia! Não, horrível, né, velho? É ruim, né? Bora, rapo da Bia! É legal, acho. Bora, Guiz e Feng da Bia! Ah lá, chegou. Sem parrilion, sem parrilheira, sem nada, mano. Três manas, quatro, três, tá ligado? Ah, a Bia mandou, velho. A mão velha é legal, mas os draw estão ladeira abaixo. Choro? Beleza, velho. Vai, o João Neto aí, conseguiu achar a terceira land, estourou o Field of Ruin pra trigar o Fatal Punch dele e vai matar o rato, né? Vai, vai ter que matar o rato. Errado! Não está, né, Fiquete? Claro que não. Só sobrou, a gente sabe, uma da mão ainda do... Do João Neto. Bia, queria falar contigo. E aí, está usando o Tamiel Safekeeping no side do... Do Parrilheiras, velho? É uma carta, velho. Eu estava falando com o Capiva e, mano, é uma carta muito sensacional, velho. Porque ela não protege, não é só o rato, tá ligado? Ela protege tudo, mano. Tudo, velho. Tamiel Safekeeping protege Parrilheon, protege rato. Terreno, salvo. É, terreno. Inclusive essa play aí do Field of Ruin, sabe? É muito bom, velho. Usa, usa. Boa, Bia, boa, boa. Se você usa, Bia, por que que você deixou a preta em pé e não a verde? Ia ter feito diferença? Não, mas tinha que ter deixado, né? É. Ela não deixou a preta em pé, né? A preta... Vai ver que ela não tem verde básica, né, Martinez? Sim. Pois, mano, o Parrilheon está sendo o Parrilheon, tá ligado? Porque ele não com um bando rápido, igual a gente viu no G1, tá ligado? Dá pra contornar, né? E sem contar que ele está provando aqui o que é um Parrilheon, né? A gente viu no G1, tipo, um monstro, e a gente viu no G2, tipo, um deck normal. Aí, fazendo mal pra ninguém. Ah, mas... Pô, mano. Sério, João Neto? Que tu trigou o Fusquinha antes de ver o... Antes de ver as sacanagens que vêm ali? Beleza. É, porque não vê nada também, né, velho, Fuguete? É. O que que eu falo, velho? Se a Bia mila ali, da mão dela... Se ela mila... Ah, ele tinha um clean to dust, beleza. Perdoado, João Neto. Perdoado. Porque, mano, imagina, velho. A Bia fez a play, o João Neto triga o Fusquinha. E aí, a Bia volta de Can't Stay Away num Parrilheon. Nossa, que intenção. Num Grizzly Fane com um Parrilheon, tá ligado? Ah, tá. É, ele foi um pouco precipitado. Mas ele tinha resposta. E o Neto, né, cara? Ele nem existe, mas já era certinho. Uhum. Nem existe, é ótimo. Ah, mano, o João Neto não existe, não é lendo, né, velho. Parrilheon. Pra galera do YouTube, viu? Outra que é pra ruim, velho. Gente, 3-4-3, acabou. Ah, 3-4-3 não é ruim, não. Acho que 3-4-3 é ruim. Acho. Eita, tomou 2 de dano ali. Carrociou. Que não vai vir. É, velho. Enquanto isso, o Fusquinha tá alimentando ali, velho. Tá pondo combustível, foguete. Esse Fusquinha vai ficar boladão ainda, que você liga. Aham. O tanto que esse Fusquinha vai ficar boladão, não tá escrito. Aham. E, velho, a gente sabe que o plano B do Parrilho é bem, bem ruim. Uhum. Especialmente contra controle, né? Esse João Neto tá de monoblack com splash pra azul ou tá de UB? É, por enquanto são monoblack, né, velho. Cadê as cartas azul, João Neto? Cadê o Shark Typhoon, tá ligado? É, a Bia já falou que tá jogando mal ali, Fusquinha. Ué, desculpa. O que você acha? Será que eu vou ver se ela tem mais um pântano ali? Ou uma planície agora, deveria ter. Planície ideal, né, velho? Eita. O LD funcionou. Tá ruim, hein, pra Bia? O LD tá em dia. Aqui já tá ruim, velho, pro UB, né, velho, do João Neto. Nesse mandou, velho. Por que que eu tô comandotor de Boros? Nunca pego monoglinha. Nesse é pareamento que chama. Quanto mais você se prepara, mais o pareamento te zoa. Opa. E vem esse sensor aí, velho, que deixou desconcertada a Bia, velho. Nossa. Pior é que na... Ah, não, mas não, pô. Que agora o Grizzly Fink volta, né? Ah, o Grizzly Fink eles vão bater 5 ali, né? Mas, tipo... Tem que ir batendo enquanto pode também, né, Martinez? Não, porque agora, velho, o Parrilion vai... O Grizzly Fink... Ah, não, ele exilou, né? A carroça. Olha, velho, foi, né, velho? O famoso foi de base, velho. Ah, o... O Grizzly Fink comprar mal, tá? Tem um clock de 3 turnos aqui. Sim. 5... A Bia teria que fazer mais 2 cri... Ah, peraí, mas a... É, tem duas... O Jonathan ainda tem o evento, ainda? Tem, né? Tem. Ah, então dá pra destruir 2 criaturas aí agora. E aí ele teria mais turnos, né? Caramba! Em busca, foguete! Ahn? Esse Grizzly Savage da Bia é do desespero, né, velho? E cadê o Destrói Artefato, Bia? Sim. Que tem que ser bicho, inclusive. Cadê o Destrói Artefato? Em busca do Destrói Artefato. Em busca do Destrói Artefato. E o que cai ali no cemitério... Empapa, né? O Busquinha come, né, velho? O Busquinha pega. O que cai ali não fica, Martínez. Aham. E aí? Busquinha, né, velho? Vai bater mais 5... É o que tá tendo. É o lado B, né? O lado B, a opção B aí do... O Busy Fang é bater em 4, mano. Sim. Tubarones? Tubarones pra trocar. 3. Bacana! Caraca, esse tubarão tá 3 aí, vai fazer uma limpeza na mesa da Bia, né? Eu acho que eu bloquearia o... O verdinho aqui. O Sturps. O Satir. Depois faria o evento pra... Número Imper. Nossa, ok. Entendeu? E aí ficaria só a minha token 3-3 aqui em jogo. Suaves. Hum... 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 João Neto, foguete, a 8 de vida, mas eu acho que 8 de vida é, tipo, muitão vida. Nossa, muitão mesmo, você falou a palavra, usou a palavra certa, muitão. Tem um acho que tá com pouca vida, né? Ou... Pouca carta? Ui, velho! Tudo size. Fica tentando. Ah, dá pra tirar agora o evento, né? Uhum. Tô com o size infinito aí, foguete. Tô com o size... Tá pensando. Tem duas cartas aí, tá pensando, hein? Eita! Tirou a nula aqui. Tô com a nula, né, velho? Interessante. Tem. Evento pra Inter. Tripula aqui, né? Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Caraca, eu tinha tripulado. Tem nada no cemitério ali, pô. Será que... É o safe do safe, que é o que ganha o jogo aqui, Martinez? Quem será que ganha o jogo? O safe do safe? Bater de tubarão? Ou tripular o barcão logo e ganhar? Ah, eu tripulava o fosquinho ali, velho, e... O barco não, o fosquinho. Sem fosquinha tripulado, foguete já deu, né? É. Rafines pra parrilho, né? Mas não tinha jeito. Exato. Cara, se não vem side contra os Hate Grave aí, o parrilho sofre muito, cara. Sim. Viu a mão da Bia aí, velho? Dois parrilho e dois rafines. Uma mão muito boa, mas, tipo, pouco usável, né, cara? Sim. Pouquíssimo usável. Queria fazer rafines pra descartar um parrilho, o... 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 o fusca pegava e já era. Sim. Agora tem que fazer isso. Vamos ver como é que vai ser aí, velho, foguete. O G2, o João Neto vai se sabia. Vamos lá, G3 agora, né? Uhum. Vamos ver o que tem no G3. Uhum. Que... demora, né, velho? G3, será que a Bia tá mudando alguma coisa ali? Pode ser. Foi. O João Neto ganhou, mas mudou alguma coisa? Pode ser. Vamos lá. Uhum. Ninguém me ligou. Mano, todo sizing? De chute ruim, velho. Mano, duras. Belo começo da Bia, viu? Belo... E já foi o arcão. Caraca. Parece um replay do G1 aqui, Martinez. Olha aí a mão dele. Quando ele for jogar, não vai ter mais nada aí, eu acho, hein? Bia, vai. Poxa. Perdeu um de dano, velho. Por que um de dano? Nossa senhora. Um sizing. Bom, mas também cadê as coisas da... Cadê as suas, né, Bia? Eita, comprou a carta nova aqui. Tá. Dois descartes, mas não fez mais nada. Cadê a hora do Smiter aí, do Nessim? Por que que ela tomou dois de... Ah, tomou dois de todos. Quanto? Sim. Tá. Dominga, você vai achar alguma coisa? Sim. Hum... O que ela vai pegar aqui? Nada de muito relevante, assim, pra... Pra ficar pra ela. Aqui, nos... Aqui. Já castou. Tá. Olha se ela mila alguma coisa. Ó, parrilhão no cemitério, hein? Parrilheira no cemitério, Martinez. Reciclou no terreno. Parrilheira ali. Sim. Será que vai pra linha de... O da LDs? Ixi... Ó quem chegou. Ó quem chegou. Uhum. Pai do baralho, né, Bia? É, ele mesmo. Criar o quatro. Bater cinco. Criar dois anjos. Marotos. É, não tem o que ser feito. Ou tem? Tem um strike... Ó, uma postura aqui. Ah não, só reciclou o tubarão. É, mas não vai resolver, né, cara? Acho que reciclar um tubarão vai resolver. Acorda, Martinez! Acorda! Fala comigo! Bora, 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 bora. Tem um Parrilheira batendo aí. É, véi. Com o Badabi aí, né, mano? Não vai adiantar, né? Fazer um tubarãozinho. Não, acho que não, véi. Não é o suficiente pro João Neto, véi. Não, não vai resolver. Uhum. Além do João Neto ter levado, véi, o que o levou de dano agora, tá aí, né, o foguete. Dois anjos e se viram, véi. É, tipo... Se aqui tivesse um evento da extinção aqui pra par, sabe? Mas, véi, não adianta. Toma cinco. E se a Bia fizer alguma play, volta e é letal. É, porque ela já tem um Parrilho na mão, né? É, só precisa arrumar um Rafines, um Tod Size nela mesmo, um Duris. Sim. Várias opções aí. É, achou. Olha o Rafines aí. Muito ruim. É. Bem, Bia, nossa amiga Bia, vence a match. Hum.